então pessoal esse que é o segundo presente que a banggood me mandou é uma mini furadeira que você pode usar como uma mini retífica só comprar as pecinhas para as brocas sei lá aqui as pecinhas colocar aqui na ponta do mandril aqui pessoal não vou mostrar a embalagem final não eu já joguei formas era só um pacotinho fraqueza isso aqui vem assim o mandril vem separado aqui ó vem também com a mini chave de mandril e ele é só de encaixe aqui basta você encaixar aqui ele não solta fácil você tem que puxar se você quiser tirar então é desse jeito que vem isso aqui o que vem é só isso mesmo isso aqui vem a chave linha vem o mini motor o mandril vem nessa embalagem aqui dentro do pacotinho e vem a fonte com o seletor de velocidade que ele liga e desliga além de ter o liga e desliga desse aqui também isso aqui é onde controla a velocidade isso aqui é bivolt pode ligar 110 ou 220 aí dá para transformar no mini retífica porque ela não é tão forte não tem que o botão liga e desliga tem o seletor de velocidade aqui ó que você liga ele e a velocidade é pouca para isso você tem que opa tá ligado aqui com isso aqui você vai selecionar a velocidade que você precisa ó tá rodando pouco quando girar aqui ele gira mais ó pode girar um mínimo aqui ó pouquinho olha só então isso aqui a banggood me mandou conjunto com outro presente que eu já fiz o vídeo aí se quiser dar uma olhada aí não há um adaptador para transformar uma esmerilhadeira em um motosserro então essa pecinha aqui é uma pecinha bem útil para quem mexe com artesanato com pequenas coisas para furar tipo furar madeira para fazer gaiolas isso aqui é muito bom então a banggood.com me mandou uma das maiores lojas virtuais do japão ou do mundo né me mandou aí e aí vê se vocês gostaram do aparelhinho aí o link tá na descrição aí dá uma conferida lá vou fazer só demonstração aqui só furar um antes os mdf que um de 15 milímetros e um de 3 milímetros para você ver que não é tão forte mas para quem mexe com artesanato é bem útil aqui pessoal já até furei algum aqui para testar mesmo se furava e ele fura só que isso não é para furar esse tipo de material seria o material mais fraco tipo pinos ou então usar esse aqui como uma micro retífica né aí funciona mas olha só pode ver que ele até para ó e a broca não está cega não porque também isso não é usado não é para usar nesse não é para usar para isso né ele antes fura isso aqui ó já furei aqui ó ó tem que furar várias vezes se caso precisar mesmo fura mas ele é para furar coisa mais macia usar para dar polimento em alguma coisa mas é claro que seria com a broca certa e essa broca aqui é broca de furar madeira não é uma broca de frezar talvez você conseguir uma coisa que freze tipo esmeril tem umas pontinhas de esmeril aqui para micro retífica que funciona muito bem a parte maior até parou mas furou então eu achei que um uma pecinha bem legal mas só se for para usar em pequenas coisas tipo em artesanato coisa pequeno que tem muita gente precisa furar plástico que tem muita gente precisa furar plástico furar alguma coisa você põe uma broquinha menor assim ó e dá para usar muito bem então o link está na descrição aí o link da banggood aí se vocês quiserem comprar sei lá é com vocês eu ganhei isso aqui da banggood e eu gostei muito para falar a verdade eu compraria isso aqui mas eu estou te falando se você precisar para um determinado serviço se você é artesão que mexe com pequenas coisas funciona não é para um serviço pesado não então é isso aí se gostar aí divulga o canal aí dá um joinha aí quem não é inscrito se inscreva no canal e aperte o sininho aí para receber as atualizações é isso aí valeu tchau 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 Obrigado.